Abertura 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 Posso liderar o meu povo então Desempenhar essa tal missão Mas não sei calar o meu coração Porque sou assim Essa luz que não há parte de mim Me invade Será que eu vou? Quem que eu tô? E parece que a luz chama por mim Já sabe Que um dia eu vou Vou atravessar para bem o mar Volte e pede pra ir tão longe Será que eu vou? Quem tentou? Se acontece aqui pra mim de verdade Um dia eu vou Só tem quem sou Se acontece aqui pra mim de verdade Se acontece aqui pra mim de verdade Obrigado.